Esse dia a chiclete naturalmente vai ficar É Bruxo Automotivo, o canal mais top do São Paulo Automotivo Eita e Pedro Moreira, look nice Pra poder com R dá a topa do Mandei Dois títulos de différence, a topa do Mandei Dois títulos de différence, a topa do Mandei Dois títulos de différence, a topa do Mandei Dois títulos deीcia, a topa do Mandei Poder comPNô Augi de cáțuã, a topa do Mandei Poder com Marlo deza bem a topa do Mandei Pode com faça comigo? Por furniture que você enxerga o sigilo? Pode que eu sinto comigo, pode, mas tem que ser no seu jeito Fote, fote, faga, puta Fote, fote, faga, puta Fote, fote, faga, puta Fote, fote, faga, puta Esse nítido com chiclete na tua mente vai ficar Foto, fose, não, vaga, não Tô presinha do chato mantém Foto, fose, não, vaga, não Tô presinha do chato mantém Foto, fose, não, vaga, não Elas tão vindo de longe DJ Pedro Moreira Look Nóis L� aぐ corro de cenas Ou solta fuma Oide com a noticia É da droga famo ninguém aguento não Bomynth você nem tem nada Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Vibrando as latas, as descarregadas, véi Vá, 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 vá O cara tem, gasta 30 mil de som O cara não vale dois Tomar, eu dou um novo disso, véi Então, tá nem isso Meu Deus que me deu Por conta, não Eita e Pedro Moreira Look Nóis Eita e Pedro Moreira Eita e Pedro Moreira Só Matelão Nóis tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nóis tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Atacando o pau nas malditas Surfando lá no pega Atacando o pau nas malditas Poxa, 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 poxa Atacando o pau nas malditas Surfando lá no pega Atacando o pau nas malditas Surfando nos Mandela Eita e Pedro Moreira Look Nóis Surfando nos Mandela 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 Se um é pouco, dois é bom, três é demais Haha, MC Guimê, Bonde Zila, DJ Bala na batida E aí, DJ Pedro Moreira, look nóis 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 Música 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 Só quem tá ligado é eu e você No quarto, no sigilo, tudo pode acontecer Deixa a luz ligada pra eu te ver Pra eu te ver, pra eu te ver Flex, flexona, flexona Pedro Moreira, look nóis Flex, flexona, flexona Boa pra eu te ver O que tá, o que tá, o que tá, o que tá, o que tá Toma sempre riquido que ninguém pode saber Só que tá ligado, é eu e você No quadro do sigilo tudo pode acontecer Deixa a luz ligada Pra eu te ver, pra eu te ver, pra eu te ver Tem que ser que sou, amor, tem que ser E aí, Pedro Moreira, look nóis O que tá, o que tá, o que tá E aí, Pedro Moreira Look moves Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Soga, fode, 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 fode Soga, fode, fode, bota essa piroquinha Soga, fode, fode, bota essa piroquinha Fode, 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 fode Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Soga, fode, 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 fode Soga, fode, 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 bota essa piroquinha Made soca, fode, fode, bota essa piroca em pode, fode, fode I like the way you dance You got me goin' got me goin' got me goin' I like the way you dance E E E E J. Pedro Moreira Luquibois Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Fode, 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 fode Fete, sete, soca Fode, bota essa piroquinha Fete, sete, soca Fode, bota essa piroquinha Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode CoZ Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, fode, fode Essa mina tão igual violino, tão querendo ser tocada Ei, J. Pedro Moreira, look noise Rebola no meu caralho, pá de 4, pá de 4 E rebola no meu caralho, pá de 4 E rebola no meu caralho, pá de 4 Solta a porra do beat, ae caralho 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 Toma, 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 Tom pode voltar a vida Tanto Hadassi ligude na raba no clima do México México linda grita Grita Alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa é menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa é menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu tô com Afa nessa porra e nós só quer as ponta rara que rala o joelho pra me chupar eu perco da danão xa da camada da pancada que bauen cano vés而且 calcinha cê da Runca de praça e cauca de maia e saia daala pica de maia e saia, daala pista de maia e saia daala pista de maia e saia, daala pista de maia e saia daala pista de maia e saiaahu não, saca sem calcinha daala pista de maia e saiaahu não, saca sem calcinha daala pista de maia e saiau pica da porra Que banca essa brisa é menina e tu desce com a tchaca na ponta da 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 Dela, um alfa do Mandela, dela, dela, um alfa do Mandela Se hoje é FDC, um alfa do Mandela, dela, dela, um alfa do Mandela 16 anos de idade e eu só pico na xera cadela 17 anos de idade e eu só pico na xera cadela A novinha quer se soltar, não tá saindo de casa É logo já se revelar, tá de maquina de pés E aí, J. Pedro Moreira, look nóis FDC, um alfa do Mandela, dela, um alfa do Mandela Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu corro Então trava a carrapeta, vai sentando com o popô Hilary, lari, uh, 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 Hilary, lari, uh, uh, uh Vai travando com a rapeta, vai travando com a rapeta Vai travando com o popô Você tentou pra te chamar, só pico na xera cadela Quem é achar que ela é sata é porque não tá se envolvendo A novinha naquele pique, é só me chamar que eu corro E aí, J. Pedro Moreira, look nóis Caralho, liado, difícil quando eu tá com a rio lança mesmo É talibã produção, mas dá licença com o corrento Sabe aquelas mina cachorra, piranha, sapeca Então pode trazer elas que o MM dá um trato Põe no pelo e goza nela, então cancela As moça de família acerta que minha meta na favela É só pegar mina perversa que o suar Adestrador de cadela que o suar Adestrador de cadela, nós pega, bota na tchaca E aí, J. Pedro Moreira, look nóis Depois solta na banguela Nós pega, bota na tchaca Depois solta na banguela Pega, bota na tchaca Depois solta na banguela Pega, bota na tchaca Depois solta na banguela Pega, bota na tchaca Pega, bota na tchaca Depois solta na banguela Depois solta na banguela Pega, bota na tchaca Depois solta na banguela Pega, bota na tchaca Depois solta na banguela Pega, bota na tchaca Sabe aquelas mina, cachorra, piranha, sapeca Então pode trazer elas, QMM dá um trato Põe no perigosa, nele então cancela As moça de família, acerta aqui minha meta Na favela é só pegar mina perversa que eu suar Adestrador de cadela que eu suar Adestrador de cadela, nóis pega, bota na tcheca, depois solta na voz DJ Pedro Moreira, look nóis Depois solta na banguela, nóis pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Que eu suar, adestrador de cadela, que eu suar Adestrador de cadela, adestrador de cadela Adestrador de cadela, adestrador de cadela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Sabe aquelas mina, cachorra, piranha, sapeca Então pode trazer elas, QMM dá um trato Põe no pelo e goza nela, então cancela As moça de família, acerta aqui minha meta Na favela é só pegar mina perversa que eu suar Adestrador de cadela, que eu suar Adestrador de cadela, adestrador de cadela 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O meu som quebra tudo, ele causa destruição Vem pro racha, vem, mas tem que ter disposição Pois o meu som quebra tudo, ele causa destruição Abaixa o papo, junta tudo e vai embora E seu som é pesadão, vem bater de frente agora Eu sou 12-22 e é a gente, seu mané O seu som é mais indivíduo, vem, mas tem que ter disposição Porrada A concorrência paga pau, o meu som demolitou Se quiser peitar comigo, pode vir que eu sou temor Aqui o sistema é bruto e o grave bate forte Pode vir pra cá, que as gatinhas querem ver A concorrência paga pau, o meu som demolitou Se quiser peitar comigo, pode vir que eu sou temor Aqui o sistema é bruto e o grave bate forte Pode vir pra cá, que as gatinhas querem ver Desliga esse abelhão que agora vai perder Desliga esse abelhão que agora vai perder Você acha que seu som é bom? Seu som é porcaria, ele é de cabelo Se liga, concorrência, o meu som é o terror Seu som é porcaria, ele é de cabelo Se liga, concorrência, o meu som é o terror Você tá preparado pra competir comigo Se liga, Zé Ruela, nem vem peitar comigo Se liga, Zé Ruela, nem vem peichas Aí parceiro, te apresento a máquina Meu som é ligeiro, fecha seu abelhão Que a onda agora é, é curto e o racha de som E aí, vai encarar? Meu só problema, só vai te preocupar E pode fazer sol, até pode chover A terra vai tremer, com tremendo batidão Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Se seu sol não presta, para de chorar Irregula ele então E saia dessa onda de zoar de abelhão Prezo doce Prezo doce Zum, 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 ele tá de abelhão Zum, 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 nem aguentou racha de som Zum, 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 ele tá de abelhão Zum, 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 nem aguentou racha de som Vamos entupar você Agora vamos entupar você Dem, 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 dem Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri